Oi gente, tudo bem com vocês? Chegou o sapatinho da Alice, vou mostrar pra vocês, eu ainda nem provei no pezinho dela, mas eu já estou vendo que é lindíssimo e brilhante, olha que graça, eu comprei o número 25 e eu vou ver se serve nela né gente, olha que lindo, ele brilha bastante, vou baixar a luz pra mostrar, ele é bem brilhante, eu sempre sonhei em ter sapatinhos assim, brilhantes, agora eu posso comprar pras meninas, então vou provar nela, vou mostrar pra vocês. E eu fiz o tour pela minha boneca, a Alice, e esqueci de mostrar as roupinhas que ela veio, então vou mostrar agora gente, que cabeça minha né, então esse ursinho aqui veio de brinde, e ele é bem fofinho, ela veio com essas sandálias imensas, porque o pé dela é bem grandão, então é assim, é bem levinha, mas é até bem bonitinha, aí ela veio com essa, como se fosse uma, uma anágua por baixo, é branquinha assim, tem babadinho, veio com esse vestidinho, é até bem bonitinho, esse aqui é o certificado de nascimento, aqui dá pra colocar o nosso nome, o nome dos avós, aqui é o nome da loja, e ali tem os pezinhos desenhados, olha que fofo, os pezinhos. Então esse vestidinho é até bem feitinho, ele é bem grossinho o material, tem essas fitinhas lindinhas, aqui ele é todo com florzinha, aqui tem essas fitas bonitas, e ele é todo de florzinha assim ó, e ela veio com dois prendedor de cabelo, duas chiquinhas de bolinha, dessa cor aqui, que tá ali na outra bonequinha, e eu esqueci gente, de mostrar pra vocês, a sandalinha ela é de creque aqui, ela abre aqui, e é bem forte o creque, e era isso que eu tinha que mostrar gente, tinha esquecido completamente, como pode né, então é isso. Alice está aqui, e seu sapatinho está aqui filha, vamos provar no seu pezinho, pra ver se ficou bom? Vou provar gente, no pezinho dela, que ela tá com outro sapatinho bem antigo, que eu tinha, tá até meio rasgadinho. Já tô colocando no pezinho da Cinderela, gente deu perfeito, certinho, e eu vou colocar esse aqui agora, ele é bem fofinho, maciozinho aqui dentro, a qualidade é excelente, aqui tem esse lacinho com o coraçãozinho dentro, muito fofo, então vamos lá, vou colocar agora, atrás tem que dar uma puxadinha, na meinha, mas essa meia facilita muito, porque ela é uma meia fina, facilita muito pra colocar. Aí é só fazer assim, eu vou usar as duas mãos, porque senão não dá pra colocar. E aqui estão, gente ficou muito perfeitinho, certinho. São bem brilhantes e lindos, essa meinha eu fiz, eu já mostrei num outro vídeo. Filha, ficou linda, tava só voltando essa meinha, pra ela ficar ainda mais linda, com seus cabelos brilhantes. Gente, amei, paguei R$36,00 na Shopee, e lá o frete é grátis, então demorou acho que uma semana, uma semana, é uma semana pra chegar. Mas eu estou muito satisfeita, filha, você gostou? Porque eu amei esse sapatinho, é muito lindo. E vem naquela caixinha. E é isso, gente, só pra mostrar o sapatinho da Alice. Agora sim, estou satisfeita com as meinhas, com o sapatinho fofo. E espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo a todos e tchau, tchau!